Bem, abaixo de suas fontes, vamos fazer uma rápida oração. Amantíssimo Deus, Eterno Pai, aqui está a sua igreja, nós somos o seu povo. Estamos aqui em poucos números, Senhor, mas viemos aqui orar, clamar e ouvir a sua voz, Senhor. Viemos porque nós temos plena confiança no poder da oração, no poder que vem do Senhor, como o supridor das nossas necessidades, ó Jesus. Por isso, fala conosco, fala no mais íntimo do nosso coração, e que nós possamos sair daqui, como filhos que recebem bons conselhos do seu Pai, como os filhos que recebem um abraço e um afago caloroso, que tiram o medo e dá a paz de seu Pai. Em nome de Jesus, ó meu Pai, fala conosco. Amém, graças a Deus. Vamos assentar, meu Deus. Essa reflexão tem como título, renovação espiritual da igreja, não é isso? É interessante que esse Salmo 80, é um Salmo de Azaf, na verdade é uma oração, né? Ele clama e ele ora pela restauração do Reino do Norte, no caso Israel e Samaria. Israel e Samaria, ele tinha sido levado pelos assírios ao cativo. Então, ele teve uma situação de estar cativo, de estar preso, de estar em agonia, de estar em plena tristeza, porque era um povo livre e agora estava preso em cativo dos assírios. É interessante no verso 14, né, que ele diz, né, olha dos céus e vê, e visita a vinha, né? Israel, assim como nós, ele é comparado com uma vinha nesse texto. Se nós voltarmos um pouquinho antes, nós vamos ver que ele falava dessa vinha e que em certo momento ela caiu, despencou o javali, diz que a devasta, as aves e os animais do campo vêm e todos se alimentam dela e acaba destruindo. Sabe aquela sensação de vida destruída? Aquela sensação de tristeza profunda? É mais ou menos isso que eles estavam passando. No versículo 15, no verso 15, ele diz que Jesus é a mão direita, é o sarmento, ou seja, o galho, o ramo que nos fortalece. Ele compara Jesus como a parte vital dessa videira. É aquele que nos fortalece e fortalece a videira inteira. A videira somos nós. É interessante um livro que os animais têm também, chamado A Treliça e a Videira, em que se compara o povo de Deus, a igreja, com a videira. E a treliça, ou seja, o suporte em que dá o crescimento, em que a videira pode crescer como aquilo que é material, a igreja, os bancos, a Bíblia. E quantas vezes nós nos sentimos como videiras não frutíferas? Em determinado momento da nossa vida, nós olhamos para nós mesmos, ou olhamos até para o contexto da igreja, e há tempo não aparece nenhum broto novo. As folhas, às vezes, estão, como diz no livro, sem vixosidade, sem brilho. O que nós devemos fazer? Aqui, nós vamos ver, em todo esse contexto, aplicando para os nossos dias, algo que a peça chama de estiagem espiritual. Quando a gente está naquele fervor, de repente, a gente entra, durante o processo da nossa caminhada cristã, num arrefecimento espiritual. Uma anemia, como o pastor Zenilson já citou aqui. Ou, como eu gosto de dizer, uma apatia espiritual. Você sabe o que significa? Nós viemos à igreja, que nós cantamos louvores, que nós ofertamos, que nós dizemos. Só que parece que é algo tão automático, tão rotineiro. É aquela canção que, como eu disse em um sermão, ela sai das nossas cordas vocais, mas ela não sai do coração. É aquela oração que, muitas vezes, nós oramos, e o irmão do lado, até sobre o que nós dizemos. Só que ela não sai do profundo, do âmbito do nosso coração. Ana diz que, ao orar para ter um filho, junto com o Eucana, a sua boca praticamente só balcunceava. Só que o seu coração gritava fervoroso por dentro. Muitas vezes nós passamos por isso na nossa Bíblia, esse esfriamento. Só que a Bíblia, assim como no contexto de Asafi, orando por todo o Reino do Norte, ele diz que existe uma saída, existe uma esperança. Ele orava, inclusive esse trecho em que foi citado, Asafi fazia uma oração, e ele orava para que o Senhor conseguisse vivificar essa videira. Olhando para as nossas vidas, para os nossos corações. E quando a gente olha para a videira, nós fazemos parte, nós somos o ramo, nós somos as flores. E, ao mesmo tempo, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos e pelos nossos parentes. Quando eu digo trabalho de videira, que a videira deve crescer, é você falar de Jesus e testemunhar também. Quando o Senhor nos vivifica, o testemunho dEle na nossa vida, ele tem que ser externado. Nós temos que falar de Jesus e a videira começa a crescer. Às vezes nós pensamos que o trabalho de videira, de falar de Jesus, é algo tão difícil. Mas quando nós sentamos com o nosso filho para debater qualquer curiosidade da Bíblia, quando nós lemos um pequeno trecho antes dele ir dormir, ou quando nós encontramos com alguém na rua que não conhece Jesus, e ela fala, como é mesmo esse Deus que você participa a louca? E nós explicamos, você está fazendo trabalho de videira, você está promovendo o crescimento da videira de Cristo. Todos nós fazemos parte dessa grande videira. Há tempo, nós não colocamos adubo na nossa vida. Nós não investimos tempo no nosso espiritório. Talvez há tempos nós não temos podado a nós como videiras, tirando aquilo que nós julgamos e vemos que não faz parte do reino de Deus, que tem nos atrapalhado, tanto no templo como no testemunhar de Jesus Cristo. Nossa vida é muito atrefada, mas não temos cuidado das plantas da nossa vida. Há tempo, nós não dedicamos cuidado e tempo para a vida dele e para a nossa vida espiritual. O que fazer? Azafio orava, no verso 17, para o fortalecimento do reino de nós, para o fortalecimento da sua vida. Nós temos que orar para que o Senhor nos fortaleça. Fortalecer significa o quê? Se tornar mais forte, se tornar mais resistivo a todos os intempéries de fora, a todos os vacilos de fora, a todas as setas inflamadas do inimigo. No verso 18, ele orava para que ele fosse vivificado. Às vezes nós temos que dobrar nosso joelho e clamar, Senhor, nos vivifica, nos dê a sua vida. Nós precisamos de vida para crescer, nós precisamos de vida para dar vida para o meu próximo. No verso 19, ele ora e clama, pedindo a Deus restauração. Lembre-se de como você era, como nós éramos na conversão, talvez, meio insensatos querendo fazer tudo, meio ativista, mas existia um ardor no nosso coração, querendo ler as escrituras, falar da palavra de Deus, louvar com todo o coração e interesa. Azafio pede a restauração. É interessante que, no último verso que nós lemos, ele diz, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos Exércitos, faz resplandecer o seu rosto sobre nós e seremos salvos. Isso nos lembra o quê? Faz uma alusão à bênção sacerdotal. E é exatamente isso que ele quer dizer. Quando Deus esconde a sua face de nós, tudo vai de mal a pior. Olha só que interessante, lembra da história de Zaqueu? Zaqueu disse que subiu na árvore, olhava para baixo e querendo olhar para Jesus, querendo estar com Jesus. Hoje parece que a história se inverte. Nós devemos olhar para cima, olhar para Jesus e querer morar na casa dele. Ele preparou para nós também. Nós temos que procurar a face do nosso Deus. Estar face a face com o nosso Pai. Pedir para que Deus faça resplandecer o seu rosto, é o mesmo que pedir. Restaura a nossa condição anterior, a restauração de que somos passíveis de bênção, de relacionamento com o nosso Deus. Vamos restaurar a nossa amizade com o nosso Criador, ter uma experiência com Deus. Nós precisamos interceder para que a vida da igreja, a vida espiritual da igreja, não só apenas a nossa, seja restaurada. Ter intimidade com o nosso Criador. É muito bom, como nós fizemos hoje, trabalhar no que eu digo da treliça. Estamos mexendo na eletricidade, mexendo em massa. Isso é uma bênção. Mas nós não podemos esquecer, em cuidar da vida, do campo espiritual das nossas vidas. Senão, padeceremos. E qual vai ser o resultado de tudo isso? Eu gostaria que você abrisse. No Salmo 126, nós vamos ler apenas três versos. Se nós orarmos a Deus de todo o nosso coração, entregarmos a Ele o nosso coração, entendemos a necessidade de restauração, esses serão os resultados na nossa vida. Diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sou. Sabe como, pais, que você está vivendo um sonho, algo que você imaginava tão impossível, quando Deus restaurar, edificar a sua igreja, edificar a sua vida, e restaurar este novo ânimo no nosso coração, nós ficaremos como se estivéssemos sonhando. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizias, grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Olha só que interessante, diz que se encheu, a nossa boca se encheu de riso. Quando o salmista, nesse cântico de Romagem, diz que se encheu de riso, significa, sabe quando você não consegue segurar aquele sorriso no rosto? A alegria é tão grande, missionário, mas tão grande que você não consegue segurar. E essa alegria vem do Senhor. E diz que, além dessa alegria extrema, em que nós externamos, através de um sorriso, a nossa língua de júbilo ao Senhor, de louvar, engrandecer o nome do Eterno, de se regozejar por quem Ele é, e o que Ele faz nas nossas vidas. Inclusive a restauração, verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Não existe alegria atemporal, a não ser a alegria do Senhor de Deus em nossa vida. Às vezes nós nos alegramos por uma conquista de um carro, de uma casa, de um emprego, que o filho está irem bem, só que a alegria atemporal, aquela alegria que entra em mundo, do nosso coração, que enche nossos lábios de sorriso, e a nossa língua de júbilo, é somente a alegria do Senhor. É interessante no verso 2, que diz que, entre as nações se diziam, ou seja, isso você vai externar, a pessoa vai olhar para você e falar, mas como Ele é alegre, como Ele jubila no Senhor, isso é algo perceptível diante de Deus. E eu acredito que mediante essa palavra, quem não quer ser restaurado pelo Criador, quem não quer que o seu parente, o seu ente querido, seja restaurado pelo Criador, quem não quer olhar para a igreja, e ver como uma videira, em que cresce numa treliça, tão linda quanto esse tempo, mas que ela cresce, em corramos novos, brotos novos, folhas viçosas, para isso nós precisamos investir tempo, tempo em oração, tempo em clamor ao Senhor, precisamos investir tempo, se alimentando da palavra de Deus, porque o crescimento é através da oração, e do conhecimento, nós podemos pregar, e nós podemos falar, é como aquele semeador, que lança a semente, mas quem dá o crescimento é Deus, a oração não vive longe da palavra de Deus, e do anunciar e testemunhar a sua palavra, vamos orar então, vamos orar, vamos orar para o fortalecimento pessoal, vamos orar para o fortalecimento da igreja, vamos estar orando também, para as pessoas que talvez não estejam congregando, para que o Senhor possa restaurar a vida delas, para que o Senhor possa restaurar as nossas vidas, a ponto de nós falarmos do amor dele, de maneira abundante e tremenda, amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti, te entronizamos ó Senhor, nós te glorificamos por essa palavra Senhor, porque quantas vezes ó meu Pai, o amor, o vivificar Senhor, o sentir a sua presença, nossa vida espiritual tem entrado num processo de arrefecimento, num processo de esfriamento Senhor Jesus, mas a sua palavra diz, para que nós possamos orar, para que nós possamos clamar e se instruir pela sua palavra, buscar a vivificação ó Jesus Cristo, buscar a restauração ó meu Pai, e buscar o fortalecimento ó Senhor Jesus, Senhor amado, visita a cada casa aí meu Pai, e a cada coração ó Senhor, das pessoas aqui, das do seu templo Senhor, da sua igreja, quantos e tantos são os entes ó meu Pai, que necessitam ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, o desânimo tem tomado conta meu Pai, de pessoas aí fora, meu Pai que não querem vir à igreja, são os desigrejados ó Jesus, mas o Senhor é o Deus que resgata, Senhor implanta ânimo, Senhor dá uma injeção de ânimo, Senhor fortalece, Senhor restaura, Senhor Jesus Cristo, que através da nossa vida, pessoas possam ser alcançadas, que o vivificar Deus do seu Espírito, possa fazer parte, o testemunhar da sua palavra, Senhor Jesus, neste momento ó Jesus Cristo, que nós possamos ver brotos novos, na sua casa Senhor, que nós possamos ser usados Senhor, para que essa videira frutifique, que essa videira cresça, que essa videira se fortaleça Senhor, e seja vivificada, Senhor nos mostra o próximo passo, Senhor nos mostra as ações ó Jesus, estamos aqui clamando Senhor, para que nós tenhamos ânimo Senhor, para que nós tenhamos força, para que nós sejamos fortalecidos, pela sua graça e o seu Espírito, Senhor da glória, esteja conosco Jesus, não somos nada, se o Senhor não estiver com os olhos, afixados em nós ó Jesus, faz resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejamos salvos ó Jesus, olha Jesus com seu olhar terno, e de misericórdia, seu olhar de amor, que é maior ó meu Pai, do que qualquer pecado ó Jesus, entra Deus amado com providência, queremos ser ó Jesus Cristo, uma videira viçosa Senhor, Senhor Jesus Cristo restaura, Senhor abençoa, ó Senhor, não somos nada sem Ti, aleluia, santo, 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 ó meu Pai, vai ao encontro ó meu Pai, das pessoas que não estão na igreja, vai ao encontro ó Jesus Cristo, das pessoas que estão desanimadas, anêmicas espiritualmente, Senhor, nós amamos ó Jesus Cristo, e profetizamos em sua vida, o ânimo Senhor, o vivificar e o fortalecimento, Senhor Jesus Cristo, a obra é sua, nós plantamos a semente, mas é o Senhor quem dá o crescimento, ó meu Pai, vai agora abençoando, vai guardando Senhor, vai livrando, abençoa em o nome de Jesus, ó meu Pai, o Senhor é nossa fortaleza, nossa torre forte, ó Jesus Cristo, santo, 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 é o Senhor, glorificado, e exaltado seja o Seu nome, Jesus, sim meu Pai, fala Jesus, opera meu Pai, Senhor, olha Senhor, para o Seu povo, ó Jesus, Deus de amor e misericórdia, Deus santo e fiel, nós te glorificamos, Aleluia, santo, 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 Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus do Seu nome, glorificado, santo, versículo 4 worse, graças a Deus, louvado seja Deus, amém, santo, graças a Deus, santo, Amém. Amém.